Porque a gente tem muita gente de expoente que não tem essa coragem. E eu queria saber o que te motivou a se posicionar a favor do Brasil, a favor do presidente Bolsonaro. Cara, o que me motivou de expor, de lutar, de expor a minha opinião, são os valores que o presidente carrega, que são bem parecidos comigo, com a minha família, com tudo que a gente preza. Então é a família que a gente preza, é o nosso povo, são as nossas crianças. Então acho que isso me fez me posicionar, porque eu vi que precisava dessa força, precisava de se posicionar, porque eu sei que ajudaria muita gente. E desde já eu já chamo, também convoco a todos que não se posicionaram e podem se posicionar, porque você tem a sua liberdade de se posicionar, de expressar os seus sentimentos, expressar os seus valores. Então é isso que me fez expressar o meu sentimento. O Neymar me fez gostar ainda mais de você, viu? Uma outra pergunta que eu queria te falar. Você também não tem medo de polêmica, né? Você gosta de ser, você pode ser, você acredita, né? Eu tenho as costas largas, eu tenho as costas largas. Desde pequeno eu sempre carreguei muita pressão, muita coisa, meu nome já ficou em muitas polêmicas. E não é mais uma que vai me deixar mais forte ou mais fraco, né? Na verdade vai me deixar mais forte, mais patriota, vamos se dizer. Então eu tenho muito orgulho de estar fazendo isso. Presidente, um exemplo também para as crianças, né? Do seu Instituto Neymar, né, Neymar? Você esteve lá, né? Estive lá há poucas semanas, conheci apenas pela imprensa, né? E tive uma experiência no local. Centenas de crianças, no horário oposto, autuno, que ele estava na escola, frequenta o Instituto Neymar. Muitas pessoas, garotos, filhos de gente humilde, e com aulas mais variadas possíveis, futebol também. E Neymar, a educação da garotada lá, muito bacana. Nos trataram muito bem, conversei com alguns garotos, algo fantástico. Neymar, o que que deu? Qual foi a ideia? Como é que você fez aparecer o Instituto Neymar? Presidente, sempre foi um sonho de família, né? Isso veio através do meu pai, da minha mãe, era um sonho que eles tinham de criar um instituto como o nosso, né? Na verdade, não como o nosso, né? Deus me deu um dom de jogar futebol, abriu portas para mim, onde eu pude fazer um sonho de família se tornar realidade, até maior do que a gente imaginava. E lá a gente carrega mais de 3 mil crianças, né? E a gente atende não só as crianças, como também as famílias, que no total dá mais de 10 mil pessoas. Então, é um orgulho muito grande que eu tenho de ter criado esse projeto, né? Eu sempre falo que foi o maior gol da minha carreira. Eu acho que nada vai ser comparado a isso que eu estou fazendo, porque eu vivi naquele bairro. Eu sei que é um bairro humilde, de pessoas que não têm a condição, né? De buscar coisas maiores. E ali eu tenho certeza que eu estou ajudando muita gente, né? De você chegar lá e ver o sorriso de cada criança, né? O abraço que eles dão, o carinho que eles têm por todas as pessoas que foram lá. O presidente sentiu isso na pele. Então, é um orgulho imenso, gigantesco. Sinto muita felicidade quando tocam no nome do Instituto. Tinha o ponto de ver o local, gabinete odontológico, médico. Também comi um rango lá com a molecada, lembrei meu tempo de quartel. E você se safou do serviço militar obrigatório, né, Neymar? Eu acho, só se eu for por causa de uma coisa. O comandante da brigada lá de São Vicente, Santos, o nome dele era Santos. Eu acho que por isso que você se safou do serviço militar obrigatório. Já o Pelé não se safou, prestou o serviço militar obrigatório. Meu filho vai pensar também. Eu fiz tudo, eu fiz tudo, me alistei, fiz tudo direitinho. Só não me convocaram. Te convocaram pra outra coisa, né, Neymar? Geralmente nas convocações, né, Marcos? Eu já participei, né, fiquei 15 anos no Exército. Você sempre bota, joga uma bola durante aquele período de seleção, joga a bola no campo e vê a molecada participar de um racha, né? Daí começa a briga de você pegar os melhores pra levar pra tua companhia. Então esse é muito bacana. Você vai contratando ali, né? Um espírito de corpo muito bacana nos quartéis. E quando se passa por lá... O seu pai prestou o serviço militar por acaso? Não, né? O meu pai não. Tá. Mas fica, lógico, pouca gente pode, porque apenas 3, 4% da juventude que tem espaço pra servir lá, né? Mas fica uma amizade para sempre. Como fica em cada time de futebol que você passou? Eu costumo brincar em relação a você, né? Pô, realmente eu sou apaixonado. Gosto muito do Neymar, né? Quando ele tava no Santos, também. Exceto quando enfrentava o Porco, né? Eu não gostava, não. Ô, Neymar, hoje tem Palmeiras e Havaí aqui em São Paulo. Qual o placar que tu acha aí? É o Palmeiras, eu acho que vai ganhar. Obrigado. Você acha, Neymar? Você é santo, né, Neymar? Certeza, né? Cara, eu tenho uma história muito engraçada. O poder não fala. Geralmente você não fala. Vamos ver se ele vai falar. Porque essa aqui é a live da liberdade e da verdade. Eu vou falar porque todo mundo já sabe, na verdade. Eu era palmeirense quando era pequeno. Tá certo. Eu era palmeirense. Tudo por causa de um tio meu, que ele também era palmeirense, só que roxo. E eu gostava de assistir o Palmeiras jogar na época do Alex. Então eu acabei me tornando palmeirense. E logo quando eu fui para o Santos, comecei a jogar no Santos, eu virei a casaca. É sério que você é palmeirense de coração, Neymar? Não, eu era palmeirense de coração, eu sou o Santos. Mas eu já fui palmeirense. Eu não sabia. Ô, Neymar, dizem que você pode trocar de tudo, né? Menos de time de futebol. No fundo, você tá camuflando essa resposta, né? No fundo, eu troquei, eu troquei. Vou botar você no detector de mentira aqui, hein, pô. Não, mas hoje, hoje vindo pra cá... Tudo que eu falo é com muita sinceridade. Neymar, hoje vindo pra cá, eu peguei um táxi e o taxista falou que a filha dele era corintiana e ela gosta tanto de você, presente, que ela virou Palmeiras. Não, não, mas olha só, não, peraí. Olha, a minha esposa, acredite, né? Quando a gente começa a namorar, a gente não olha pra muita coisa, né? Como assim? Uma das coisas que eu não dei bola foi o time que ela torcia. E depois, já noivo, ela falou que torcia no Rio para o Flamengo e em São Paulo pelo Corinthians. E até hoje eu não consegui fazê-la mudar de time, eu não sei o que que tá faltando. Eita, dona Michelle, fala pra gente. Ô, Neymar, tão me pedindo aqui, com cartaz, pra você narrar um gol do Neymar. Ah, mas leva o jeito pra isso. Eu não tô acreditando que você sabe fazer isso. Olha, 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 o japonês faz direita, 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 o japonês faz direita. Gol! Gol! O menino da vila, Neymar! Presidente. É melhor o senhor continuar sendo presidente. Gol contra, gol contra! Gol do Palmeiras. É melhor o senhor continuar sendo presidente. O que é isso, presidente? Está parecendo o Rolando Lera aqui. O Neymar, se você puder dar aí o conselho para a garotada, o que está acontecendo? Desculpa interromper você, mas é que ficou baixo o som para mim. Não, não, o meu está no máximo. Acho que foi a narração do presidente aí que deu uma baixada no volume. Entendeu? Foi o presidente narrando que estravou o microfone. Estou escutando bem baixinho, mas dá para escutar. Vou falar bem perto. Se você puder dar um conselho para as crianças do Brasil que estão acompanhando isso tudo, essa eleição, essa paixão com que as pessoas têm defendido a bandeira brasileira, e também as crianças que estão querendo comemorar a Copa. Se você pudesse dar um recado para a juventude, você também que aprendeu tanto na vida, cresceu tanto, o que você falaria para as crianças? Para as crianças, eu falaria para acreditar no seu sonho, para você ir sempre em busca do que você quer, porque foi assim que o que eu fiz, o que eu sempre busquei. E as crianças são a nossa futura geração, vamos dizer. Nós temos que cuidar delas, nós temos que mostrar o caminho correto, nós temos que ter um carinho e um cuidado enorme com elas, porque elas vão ser o nosso futuro. Acho que criança, hoje em dia, não tem que ter responsabilidade nenhuma em se brincar, se divertir, buscar os seus sonhos, se for ser jogador de futebol, se for ser presidente um dia, se for ser o que quiser, ela tem que ser o que ela quiser. Então, para elas, eu só falo que continue buscando o seu sonho, continue estudando, se dedicando no que você quer, que eu acho que é a melhor coisa possível. Para os jovens, eu já posso não dar conselho, porque eu não sou nenhum dono da verdade, eu não sou nenhum cara que tenha 100% da razão, e sim sigo o meu coração, a minha essência, o que minha família ensinou, o que meus pais me ensinaram. Então, eu só falo para que você seja família sempre, que você encontre uma paz em suas escolhas, porque a escolha não é só para você, e sim para todo o nosso Brasil. Longe das drogas. Longe das drogas, ainda mais quem for atleta. Então, são coisas que você tem que tomar um certo tipo de cuidado, porque é a sua geração que está vinda. Então, você tem que ter uma cabeça muito boa, seguir o conselho dos seus pais, escutar bastante. Claro que você pode ter que tomar as suas decisões, você pode ter outras opiniões, a não ser o que não é compatível com os seus pais, mas o respeito tem que sempre existir. É como a gente está falando na live hoje, a gente tem uma liberdade. Então, a liberdade hoje que a gente está em luta, está buscando, está indo atrás do que a gente quer, é muito grande. Então, eu só peço para que todo mundo tome a decisão correta, e a decisão correta está aí do seu lado. Eu sei. Pelos valores que ele nos proporciona, pelos valores que ele tem, que é família, o ditado que ele sempre fala, Deus acima de tudo e Brasil acima de todos. Então, carregar esse patriotismo é sempre muito importante. Eu vou passar a palavra para o presidente, porque ele pensa exatamente igual a você. E eu acho, e ele me corrige se eu estiver errada, que ele está fazendo isso tudo por causa das crianças, e por causa do futuro delas. O que a gente vê, Neymar, e acontece contigo também, as imagens mostram o que acontece comigo, e contigo também. A paixão que a molecada tem pela gente. Vê a gente como exemplo. Obviamente, a nossa responsabilidade aumenta bastante. E o meu sonho é deixar um Brasil bem melhor do que aquele que recebi em 2019. E creio que estamos fazendo a coisa certa aqui, governando pelo exemplo, pelas qualidades dos ministros também que nós indicamos, que sabem do seu potencial e daquilo que representa para todos nós. Uma coisa bacana aqui, nós conseguimos despertar o patriotismo no povo brasileiro. A nossa bandeira verde e amarela. É comum você ver por aqui prédios com várias bandeiras na janela. Lá na presidência, eu botei um bandeirão, além do normal, o oficial, eu botei um bandeirão enorme lá, para mostrar realmente qual é a nossa pátria. No passado, tinha umas facções aí que rasgavam a bandeira, pisoteavam, tocavam fogo, e nós ficávamos sempre quietos. Pelo exemplo, nós resgatamos isso. E quando você vê um povo unido que busca se libertar daquilo que o aprisionou por anos, isso não tem preço. Você é de família humilde, eu também sou. Eu sou vizinho teu, sou aqui do Vado Ribeira, região mais pobre aqui do estado de São Paulo. Mas o Brasil é isso. Todos nós temos oportunidade. Todos nós. Se você, com o seu dom que Deus lhe deu, se você enveredasse a sua vida por outros caminhos, você poderia não ser ninguém hoje em dia. Você soube aproveitar essa oportunidade, lutar por ela, se aperfeiçoar, e é uma pessoa reconhecida, dentro e fora do Brasil. Isso é muito bom para todos nós, os nossos ídolos, pessoas que realmente servem de exemplo para muita gente. É comum aqui, eu acredito, metade da molecada perguntar o que você quer ser, garoto, eu quero ser Neymar. Hoje aparece, cada dez, aparece um que quer ser Bolsonaro, mas tem pelo menos cinco que quer ser Neymar. Isso é muito bom para todos nós. Nós temos pessoas que nos miramos nela. Como outro dia, é comum acontecer, mas cada vez com mais raridade, os nossos heróis da Segunda Guerra Mundial, os nossos febianos, pracinha, estão na casa dos 102 anos de idade. E de vez em quando, quando encontro com um desses, eu levo para frente, geralmente já está em cadeira de roda, e falo, ó, nós temos aqui os nossos heróis vivos. Aquele com o sacrifício da própria vida, levando chumbo por cima de você, subindo aí os montes ocupados pelo nazifascismo na Itália, tomar o monte e castelo, pela nossa liberdade. Lá fora foi muito, mas muito mais difícil. Aqui dentro, tem dificuldade? Tem. Mas não se compara com o que essas pessoas que teriam idade, nossos bisavós, hoje em dia, fizeram no passado. São os nossos exemplos. Então, fico feliz de estar conversando contigo, de estar me dando essa oportunidade, estar aí mostrando um lado, a gente vê muito artista famoso aqui, do mesmo lado. Quando alguém fala que eu quero o outro, é rapidamente aí, bloqueado, atacado, perseguido. Você poderia estar em paz, tranquilo aí, cuidando da tua vida, como tem alguns empresários por aqui também, que têm realmente se posicionado. Isso é muito bom, nos fortalece, dá um espírito de união e mostra o caminho que nós queremos. E aqui no Brasil?